Olá, boa tarde pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a este laboratório virtual de meteorologia sinótica, um espaço dedicado especificamente aos alunos de meteorologia, aqueles que estão querendo se iniciar na atividade desafiante da análise e previsão de tempo em um ambiente mais operacional. Então, como é comum, hoje é quarta-feira, quarta-feira 16 de agosto, domingo 23, 15 horas da tarde aproximadamente, a gente começa como é costume mostrando a imagem de satélite no canal infravermelho, aproximadamente tem uma hora de desfasagem, duas horas da tarde, aproximadamente. Mas a gente está tendo uma situação bem típica da estação seca do Brasil, considerando o continente sul-americano como um todo, a gente está observando algumas áreas prioritárias, principalmente em latitudes mais altas, aqui a gente pode ver sobre parte da Argentina, primeiro vemos uma ampla área, ao sul paralelo 35, aglomerados de nubes bem importantes. Vemos aqui uma primeira área, importante aqui sobre a Baixada do Prata, aproximadamente província de Buenos Aires, dá para ver a tonalidade brilhante dessa imagem, que são nubes convectivas. Está associado isso com a gente, vai ver a presença de um sistema frontal, aqui temos uma baixa oclusa, com um ramo frio em direção à região da Argentina. Nós somos aproximadamente nesse sentido, na análise das 12 já coloquei o sistema estacionário. Esse sistema, como a gente está observando durante os últimos meses, os sistemas frontais acabam tendo um deslocamento mais zonal, com pouco deslocamento meridional, e dessa forma o ar frio fica mais retrito a latitudes mais altas. Aqui vemos também bastante nebulosidade, temos uma frente que está passando, passando ou não, está interagindo aqui com a cordilheira dos Andes, provocando chuva bastante importante no Chile, mas esse sistema se dissolve conforme está querendo cruzar os Andes, como é bastante comum, mas provocando bastante chuva do lado chileno. E esse ar frio, na realidade, dessa frente que está aqui na altura da Provincia de Buenos Aires, que agora está dando uma recuada, o ar frio está mais restrito a toda esta região. Vocês podem ver o ar frio polar, inclusive já com alguns episódios de neve aqui na cordilheira, e também próximo a Sotavento dos Andes, também aqui na Provincia de Santa Cruz e Chubut, com alguns episódios de neve. Lembrando que geralmente na alta cordilheira temos chuva mais, neve mais importante e chuva mais volumosa do lado chileno. Mas vemos mais ao sul, algumas áreas, você pode ver aqui alguns sistemas, ar frio polar aqui, aqui temos outra baixa, né? Vemos aqui sistemas polar polar, frio, nesse setor. Mas vemos que a região baixa clínica praticamente é esta que está aqui, né? O... Más ao norte, que estamos tendo? Bom, primeiro já dá para ver aqui a tonalidade preta escura da imagem, aqui sobre parte da Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Bolívia, Mato Grosso do Sul, bem escuro, significa que a temperatura do solo é bem elevada, e claro, a temperatura do ar também, temperaturas bem elevadas nessa região. Sobre o... mais indo para as latitudes subtropicais, vemos aqui sobre parte de... entre Paraná e o sudeste do Brasil, bastante nebulosidade, mas a princípio é mais nebulosidade alta, associados aos ventos em altos níveis, num tipo cirros, né? Mas querendo-se formar algumas instabilidades com nebulosidade um pouco mais desenvolvida entre Paraná e Mato Grosso do Sul, depois a gente vai ver um pouco mais em detalhe a imagem do canal visível. Aqui temos uma outra frente, que está bem retirada, né? Do continente, mas o... todo isto que vocês veem aqui, toda... toda nebulosidade alta. Na maior parte da região, praticamente, não se observa... uma situação bem típica da estação seca, com bastante sol, humedade relativa do ar baixa. E aqui, sobre o leste do nordeste, como bastante comum, a nebulosidade fica restrita a toda esta porção, devido a que temos a interação dos ventos do leste com a orografia. A Serra de Borborema, por exemplo, se emenda com a Chapada de Mantina, a Serra do Espinhaço, enfim, toda uma região que contém o ar úmido desse lado. E vemos também algumas áreas convictivas fortes, porém, mais concentradas aqui sobre o sul de Rondon, de Roraima, e nordeste do estado do Amazonas. Áreas de instabilidades comuns, em pareça, mas são fortes. A gente vê como conforme o aquecimento de uno vai ganhando força, essas instabilidades são mais intensas. Então, na soma, o posicionamento da zona de convergência intertropical, aproximadamente em 10 graus norte, sobre o Atlântico, mais ou menos aqui, mais ou menos, e aqui no Pacífico, saindo entre 8 e 9 e subindo. Lembrando que aqui se desconfigura, porque aqui estamos com uma perturbação ciclônica, um ciclone tropical, sobre o Pacífico tropical. Mas a gente pode ver alguns produtos derivados, por exemplo, do modelo GFES, um produto que eu sempre apresento, por exemplo, água precipitável, vejam aqui o máximo, bem, quase 10 graus norte, e com maior convecção, um levantamento mais forte aqui sobre o Oceano Atlântico tropical, nesse setor. E no Pacífico, vejam que está bastante confuso, porque temos o distúrbio. Aqui, esta seria das 12 de hoje, com todas essas instabilidades observadas aqui sobre o Oceano Pacífico. Eu vou colocar aqui uma imagem no canal visível, primeiro para ver essas áreas de tormenta, a textura da imagem me permite já, de alguma maneira, ver, vou tirar aqui sobre a província de Buenos Aires. Vejam que interessante, aqui os topos bem, como que são bastante profundas. Vejam aqui como se vê toda a textura da imagem me permite identificar esse tipo de nuvem convectiva. Aparece um pouco de convecção bem sobre o Uruguai, mas o mais forte está aqui na província de Buenos Aires. Quando eu coloco o faro vermelho, em cima, em cima, para alzada, e tiro o visível, se observam topos frios bastante importantes, aproximadamente menos 60, menos 70 graus aqui. E depois muitos cirros, aqui tem muitos cirros. Aqui também, aqui na região que descrevi antes, estou tocando aqui cirros, que tem topos frios também, aqui em todo esse setor. Aqui temos uma mistura de nebulosidade, como falei, chove ou tem neve aqui na Corilheira. Vejam, aqui tem uma perturbação. Aqui tem uma baixa com uma frente aqui entrando na costa do Chile. Mas vejam que a textura da imagem me permite ver uma certa convecção. Não tão profunda, claro, quanto observada aqui na província de Buenos Aires. E aqui se vê as células abertas, bem asociadas ao ar polar, que atua sobre o Oceano Pacífico. Aqui podemos ver de novo, bom, aqui tem uma perturbação, o ciclone tropical, já aproximando-se da costa do México. E aqui podemos ver as células, vou tirar aqui o infravermelho, para vocês verem as células fechadas aqui comuns no Oceano Pacífico, associada à estabilidade do Oceano, do artigianismo tropical do Oceano Pacífico, principalmente. E aqui se observa que muitas vezes essas células fechadas invadem parte da costa do centro-norte do Chile e da Bolívia, perdão, do Perú, como se observa aqui, em algumas áreas bastante fechadas. E aqui vejam, interessante, como se vê os ríos aqui na região amazônica e essa convecção forte que se desloca de leste para oeste e provocando frentes derrachadas. Vejam que forte que está. Vou colocar o topo infravermelho. Para vocês verem os topos entre 60, entre 50 e menos 50 e menos 60 graus. Então, esse seria mais ou menos o diagnóstico. Aqui temos uma imagem também interessante para vocês verem também como... Bom, aqui vejam como se usava frentes derrachadas na frente do sistema, provocando essas tempestades. Vou tentar fazer um zoom aqui. E já começo a falar um pouco do diagnóstico, do análise que eu fiz da carta das duas. Lembrando que este único site, poderíamos dizer, onde se apresenta análise de cartas sinóticas mostrando os dados sinóxicos, praticamente. Um análise mostrado só aqui, poderíamos dizer, não tem outro lugar. O Instituto Nacional de Metodologia também mostra a carta que eles fazem só de superfície, só que é bastante poluída, não dá para enxergar bem os dados sinóxicos. A Marinha não apresenta esses dados, só apresenta um campo ovárico. E depois não tem mais ninguém que faça esse análise que estou fazendo. Que seria praticamente um laboratório em tempo real. Por isso é importante aos alunos, como esta atividade já não é mais feita em quase nenhum lugar assim, de esta forma, em tempo real. Então, sugiro aos alunos aproveitarem este espaço e também se tiverem alguma dúvida, perguntar. Fiquem atentos, perguntem, não tem problema. Mas enfim... Aqui vemos onde coloquei o sistema. Vejam que a frente ficou parada. Aqui tem 11, 9, 18, mas aqui está 15, 12. 14, 13, 12, 8, 8, 7, está vendo? 13, 10, 6 de orvalho aqui. Aqui já está 9 de orvalho, 6 de orvalho. O negócio já fica oscilando. Vejam que está parado aí, das 12 UTC. Agora, provavelmente se recubou ainda mais. Observa aqui uma linha de baixa, uma aculatura acetrônica do campo ovárico, 1012 e 1008. Eu sempre comparo. Aí sobra se está passando mais ou menos, está interpolando os dados. E mais ou menos está. Lembrando que aqui estou sobrepondo o dado SINOP com análise de um modelo GFS, um modelo global. Não está traçado na mão. Então, é sempre bom dar uma conferida. Se está passando certinho. Mas, a princípio, sim. Vejam que o campo de altura de potencial... Perdão, a espessura. Deixa eu mostrar primeiro aqui um pouco os outros sistemas. Aqui temos na Patagônia um anticiclone de 1024. Milibar, centrado aqui entre a província de Chubut e Santa Cruz. Vejam que aqui, inclusive, se observou neve. Menos 1 com menos 2, o símbolo de neve. Menos 5, menos 7. Bem frio esta região. Menos 6, menos 9. Tudo frio. Aqui também, neve do lado chileno. E aqui vemos uma perturbação nessa baixa de 1012, com uma frente já encostando aqui o Chile. Por isso aqui na parte da frente está com bastante chuva. Chuva moderada, inclusive, aqui nesse setor. Pegando o domínio mais que corresponde ao Brasil, eu fiz dessa forma. Vejam que aqui, vamos, coloquei... Aqui tem uma baixa, uma ampla área de baixa pressão de 1008, tomando conta grande parte do centro norte da Argentina. A gente via que estava bem quente essa região. Inclusive dá para ver aqui uma isoípsis, uma isoípsis, uma linha de espessura. É de 5.800, acredito que seja, deixa ver. Se aparece aqui. Esta é 5.520, 5.580, 5.640, 5.760. Núcleo quente, justamente porque a forte radiação solar que atinge essa região, provoca um núcleo quente na camada. Temperatura elevada na camada 500 barra mil. Inclusive eu coloquei aqui o vento, para vocês verem como o vento de quadrante norte. Mas está relativamente, não está muito úmido aqui. É 18 de orvalo, 17 de orvalo. Vejam que não há orvalos muito elevados. Mas a barroquinia, provavelmente em 500 seja bastante importante, porque vejam que aqui o gradiente de espessura 500 barra mil está bem apertado. ou seja, provavelmente em 500 a gente tenha um forte gradiente. Mas aqui o vento tem adicção, porque vejam que o vento geotrófico é perpendicular à linha de espessura, mas não há muito gradiente aqui. Aqui também tem vento norte, mas sem adicção praticamente aqui, de temperatura. Mas com temperaturas elevadas, produto da forte intensidade da região solar. Bom, e aqui de novo a clásica, o anticilôncio tropical do oceano atlântico, posicionado mais ou menos na sua posição climatológica. E aqui os valores, aqui bem comuns para este época do ano, inclusive um pouco mais úmido do que o normal neste época do ano. Temos uma alta, na troposfera media muito elevada, significativa, comprimindo o ar. Mas são valores típicos, para esta época de ano e para essa época de ano. tem toda a região mencionada aqui. Mas vejam que aqui já a partir do norte de Rondônia, os orvalhos já são acima de 20. Então aqui temos umas lindas componentes norte, temperaturas elevadas, e provavelmente aqui em essa frente, interagindo com algum sistema na troposfera media, provocando essas tormentas fortes aqui na Provincia de Buenos Aires. O domínio total, para vocês verem mais ou menos como ficou, vejam que eu acompanho o modelo teórico das ondas frontais. O ramo ocluso, o ramo frio, entrando aqui já uma frente estacionária, e o ramo ocluso, o ramo quente. Aqui tem uma frente em dissolução, praticamente. Bom, e aí os anticiclones. O anticiclone subtropical, o océano pacífico, posicionado aqui mais ou menos em 25, 26 graus. E aqui aparece uma parte já do anticiclone, vejam também, que seria parte do subtropical que ficou isolado, com uma baixa aqui frontal na costa. E emitindo um pulso, vejam que esse pulso vai para cá. Não consegue evoluir para o norte porque a frente tem um deslocamento sonado. Mas aqui já dá para ver com esse forte gradiente de altura de espessura 500 barra 1000, que na atmosfera média estamos com um intenso fluxo baroclínico. 850 vemos a circulação anticiclônica bem típica para este pacote do ano. Vejam, bem a varanchete tomando conta de grande parte do centro-sul do Brasil. E vejam que aqui aparece um jato de baixos níveis, aqui entre Bolívia e a pampa húmeda Argentina, com ventos acima de 25 kt, 30 kt, praticamente 40 kts. Por isso, nesta imagem, vejam que dá para ver aqui a nebulosidade, como de alguma forma me permite ver um pouco o jato de baixos níveis. Os valores não são tão elevados, como falei, de Orvalho, 11, 12. Mas vejam, fica bem com uma massa tropical a partir de Rondônia, entre 14 e 17 graus de Orvalho, em 850. Mas essa circulação anticiclônica está bem forte aqui, sobre o centro-sul do Brasil. A frente fria que se vê em superfície, com a isoterma do selo aqui no extremo sul da Provincia de Buenos Aires, e os sistemas anteriores descritos. Essa onda frontal aqui, próximo da costa do Chile, e esse anticiclônico migratorio. E o sul tropical está aqui, de alguma forma, no Pacífico. Em 700 também, temos um reflexo da alta, que toma conta do tempo seco em grande parte do Brasil. E a presença dos jatos de baixos níveis aqui. Já trazendo essa humedade, que a princípio aqui não está úmido, não está muito úmido. Mas trazendo, vejam que em 850, se fica muito tempo assim, de alguma forma, traz humedade. Lembrando que, nesta época do ano, o ar mais úmido está mais ao norte. Então, nesta época do ano, entra ar úmido, aqui na região selvática da parte da Bolívia também, mas só que não tanto quanto no ano de primavera-verão, só que a dinâmica é muito forte. Então, na troposfera média, os sistemas buroclínicos são importantes, e provocam essas instabilidades, como vimos que estavam aqui atuando sobre a Provincia de Buenos Aires. Vejam que o exotelmo urselo também aqui se encontra nessa região. 500 milibares. 500 milibares que temos? Aí se vê o que falei anteriormente. Vejam o interessante gradiente da altura de seu potencial. Esse apertamento das linhas de espessura, que tomam conta de grande parte do centro norte do Chile e parte da Argentina, e entrando aqui sobre o Uruguai. Vejam que esse gradiente forte, ou seja, me está indicando que tem forte baroclinia. E toda esta região está exposta a uma parte dianteira desse cavalo. Ou seja, aqui nesse setor está continuamente adictando-se a vorticidade ciclônica. Vemos curvatura ciclônica, ventos de quadrante noroeste. Toda esta região está subjeta a adicção de vorticidade ciclônica, que seria um dos principais termos da equação de subciclifes, que está associada com a queda de pressão na superfície. Isso significa que se interage com uma frente estacionária, como estamos observando aí. Pode ser que essa frente se ondule e se forme uma onda frontal. Seria um modelo conceitual de ciclone extratropical sobre o continente sul-americano. Vemos aqui uma crista no océano atlântico em direção ao sul da região sudeste. Só que aqui vemos uma circulação ciclônica aqui entre Paraguai e Mato Grosso do Sul, que já alguns dias está. E está de alguma forma atrapalhando, provocando algumas instabilidades, inclusive tormentas isoladas de tarde e noite aqui em parte do interior de São Paulo. O resto é similar ao que a gente vê nas outras superfícies, na imagem de satélite e nas outras cartas de superfície, 850 e 700. Vemos aqui, por exemplo, que está a menos 23, está bem frio, 500, menos 18 aqui no centro da Argentina. E aqui está com valores normais, menos 10, menos 12, aqui já um galeão, menos 8. Conforme a gente vai para a região tropical, os valores de temperatura são mais elevados. Mas isto que está aqui a gente vai dar uma olhada mais em detalhes, porque daqui vão surgir todas as subas volumosas que vão continuar ocorrendo aqui entre partes de Chinchino e Uruguai, e provavelmente futuramente com a formação de uma onda frontal sobre parte do sul do Brasil. E na altitude que temos, bom, de novo, vejam que um cavado aqui aparece um pouco menor. Ese cavado que está em 250 milibares com um sinal de um jato subtopical aqui, justifica a presença dos cirros que a gente vem observando, que está observando a mais de 72 horas, desde o final da semana que está atuando esse cirro ayer. Eu vou fazer aqui rapidamente o análise dos jatos. Enfim, aqui temos o jato subtopical. Então, usando sempre o mesmo critério que eu já falei várias vezes, altura de seu potencial, né? Acima de 1680. O ramo norte do jato polar vou colocar aqui em cima praticamente. Aqui tinha uma pontinha, porque tinha uma frente fraca aqui, você lembra? E aqui também, esse ramo norte do jato polar, justificando a frente que está aqui na Provincia de Buenos Aires. Aqui é uma pontinha do ramo sul, abaixo de 10.200. Esse seria a análise dos jatos. Vejam que, e lembrando mais uma vez, que num ambiente operacional a gente analisa, faz esta análise usando as análises anteriores. Então, muito mais rápido, se dá sequência praticamente das análises dos horários anteriores. Estou analisando a carta das 12, mas geralmente a gente pega das 6 ou das 0 de hoje e dá sequência. Porque não há grandes mudanças. Só vai ter mudanças, se a frente avançou, o jato vai avançar, enfim. Mas não há grandes mudanças. Por isso é importante, num ambiente operacional, realizar as quatro análises. Isso também, hoje em dia no Brasil não tem nenhum órgão público ou privado particular que faça as quatro análises. Não tem ninguém. Infelizmente, o CPT que parou de... Como já não existe mais o CPT, o INPE parou de fazer a previsão de tempo e também parou de fazer as análises. O INPE fazia quatro análises e fazia vários níveis de superfície, 250, 700 e 500 e 250. Infelizmente, essa atividade agora ninguém está tomando conta. E aí quem se prejudica principalmente é a própria meteorologia, o ambiente acadêmico também que usava muito essa informação. Hoje em dia não tem mais acesso a essas informações. Por isso digo, os alunos aproveitem este espaço porque são coisas que em outro lugar não se apresentam. Tá bom pessoal, esse seria o diagnóstico. Mas vamos mostrar um pouquinho melhor aqui as cartas de... em 500 as figuras que eu sempre apresento. Esta que está um pouco bem. Vejam aqui a altura de potencial de 500 líneas em amarelo. Humedade relativa acima de 80% em verde. Em 500. E em cian, omega negativo. Então aqui vemos todos esses gradientes... Olha esse gradiente de altura de potencial, esse intenso fluxo pacote barocínico que hoje chamo. Continuamente de noroeste. E isso está continuamente adotando a vorticiária ciclônica em uma ampla área. Então quando essa vorticiária ciclônica advectada interagem com essa frente estacionária, provoca uma queda de... Na realidade, a vorticiária ciclônica advectada provoca queda de pressão na superfície. Isso faz com que a frente estacionária ondule e forme a onda frontal. Estou aplicando os conhecimentos básicos da teoria de Suchy Cliff. Ou pode ser aplicada também a teoria de Quasicióstrófica. Por isso sugiro aos alunos aqueles que estão terminando. Se estão com alguma dúvida, perguntem. Os professores de sinótica que apresentem este tipo de casos. Que são casos interessantes. E aqui aparece de novo uma valla de 5.850. Lembrando que está em decâmetros aqui. Na parte de anterior e desacabada vejam que está úmido em 500 e com algumas áreas de levantamento. Por isso, pode ser que nesta região apareça alguma convecção ao longo das próximas horas. Aqui. Por enquanto, não tem nada... Vamos tirar... Mas pode ser que daqui a pouco já comece a aparecer alguma coisa. Aqui. Não sei se consegue ver algum... Já tem alguma coisa, né? Todas essas nebulicidades com um pouco mais de desenvolvimento vertical. Está juntamente... Asociado... A esse sistema. Que está deslocando-se lentamente para o resto. Vou mostrar um pouquinho os índices. De instabilidades que eu comumente apresento. Bom, primeiro aqui vejam que a parte mais instável nas duas UTC está aqui. Menos 2, menos 4 de lift. Bastante instável. Com uma camada entre 850 e 500 húmeda. Aqui em média relativa nessa camada acima de 50%. Aqui, claro, está mais úmido, porém, não tem instabilidade. E outra área com instabilidade bem menos que aqui. Nesse horário. Se encontra aqui. Asociada a esse vórtice em 500. E depois o ar seco. Vejam aqui. Muito seco aqui. E muito seco aqui. E claro, a instabilidade também. Tomando conta da porção norte parte da região norte do Brasil. Como se podem ver. E os países limítrofes. O índice K também. Vejam que aqui aparece com um índice K de 35. Bastante. Aqui aparece também entre 30 e 35. Aqui nessa região. Onde eu falei que podemos ter algumas que outras instabilidades. E também acima de 35. No extremo norte do continente sul-americano. O resto. O cá. Está entre 20 e 25. Bem comum para esta época do ano. O vertical total também. Acima de 27. Com um total total de 50. Em alguns pontos. Aqui vejam que está muito instável. Isso. Como já falei várias vezes. Está associado a. O provável. Queda de granizo. Eh. Aqui podemos atender também. Algum episódio isolado de granizo. Só que como um lift de aqui. Não é muito. Não é muito negativo. Provavelmente aqui seja mais chuva. Do que outras coisas. Não. Nesse horário. Lembrando que. De manhã. Não tem tanta instabilidade. A atmosfera. Não está tão instável. A não ser que tenha. Uma situação barroquínica importante. Como aqui. Mas vejam que aqui no sudeste. Aparece certa instabilidade. Já. Doce. O que acontece. Agora de tarde. Provavelmente. Tenhamos mais instabilidade aqui. É. Porque a temperatura. Em 850. Aumenta. E isso faz com que o vertical total. Também. Aumente. E o CAP. Nesse horário. Também. Muito fraco. Acima de mil. Nas áreas aqui. Mais ao norte. Então. Esse seria mais ou menos. O diagnóstico. Vamos ver aqui. A temperatura em 500. Em forma espacial. Também. Bom. Vejam que está. Aqui. Está tudo acima de 12 graus. Negativo. Está negativo. Aqui. Na província. O sul do Uruguai. Associada. A região mais barroclínica. Vejam que aqui. Se observa. Esse sistema. Essa circulação ciclônica. Associada a esse cavalo. Que provavelmente. Modifica o tempo. Sobre parte. Do. De São Paulo. Tá bom pessoal. Esse seria o diagnóstico. Vou falar um pouquinho. De um. Da previsão. Primeiro. Da parte dinâmica. Rapidamente. E depois. Dar em detalhe. Um pouco mais. As áreas de tormenta. Mostrando. As ferramentas. Que se utilizan. Geralmente. De ambientes operacionais. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar. 500. Primeiro. Bom. De novo. Aqui. Se observa. As 12. O. 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 O sistema. O vórtice. Aqui. De 5.850. Com vorticidade. Claro. Relativa. Negativa. Na azul. E vejam aqui. O pacote barroclínico. A gente já viu. Essa carta. Nas próximas horas. Vejam que. Avança lentamente. Hoje a noite. Aqui continua muito barroclínico. Mas vejam que. Que passam algumas áreas. Com vorticidade. Avanzan para o este. O. Aqui já. Amanhã. Esse cavado. Se disolve. Mas de alguma forma. Continua afetando algumas áreas. Aqui do sudeste. Centroeste. E este. Este vórtice intenso. Começa a cruzar os Andes. Ou querendo cruzar os Andes. En superficie. Vejam que. Não há grandes mudanças. Esa frente. Que está aqui. Não avança. Porque não avança. Porque o fluxo aqui. De noroeste. Lembrando que. Os sistemas. Em superfície. Em 500. Em 500. E como está. Afectando vorticidade. Ciclônica. Vejam aqui. A parte dianteira. De esse cavado. Con forte curvatura. Con curvatura. Ciclônica. Importante. E com forte vento. Então. Afecção de vorticidade. É importante. Lembrando que. Afecção de vorticidade. É proporcionar. A intensidade do vento. E a curvatura. Aqui do campo. De altura. De su potencial de 500. Então aqui temos. Todos esses ingredientes. Temos uma linda. Afecção de vorticidade. Ciclônica. Ou seja. Ciclo genético. Cae a pressão da superfície. Por isso aqui. Tende a. A formar. Uma área de baixa pressão. Sim. Vejam que. Por exemplo. Aqui. Está vendo como se formou. Aqui. Isso seria. Amanhã. Nesse. Uma這裡. Uma banda. Uma banda frontal. Começa a formar. Já vamos ver aqui. Ó. Se formou aqui. No sudeste. Para sexta feira de manhã. No sudeste da Provincia de Buenos Aires. Porque veja que va pasando o cavalo. Então. Temos várias coisas. Temos essa área de baixa pressão aqui. E aqui o cavalo. Ó. aqui como se intensificou muito vento aqui na Provinça de Buenos Aires e se junta que acontece este cavalo que está aqui forma outra valla aqui no sei se conseguem ver aqui já teríamos uma frente praticamente sexta noite aqui na costa de Santa Catarina com vento de 40 norte aqui na frente de esse sistema vejam que um cavalo importante se vemos a linha de 5.400 de espessura 500 barra mil chegando a Bacia do Prata a isoterma do 0.500 também mas vejam aqui o vento de 40 norte que forte que está aqui só no sudeste centroeste aqui temos um isoterma de 26 graus sexta-feira à noite e aqui em São Paulo 22 aqui está bem bem forte aqui avança a língua quente já indo para o rio e vejam que essa frente se formam duas baixas essa frente vai para aqui o sul de São Paulo a princípio mas o que vai influenciar o tempo aqui sobre São Paulo rio toda essa parte vai ser o cavalo não vejam como a frente vai embora e o cavalo fica isto seria domingo também da frente foi embora praticamente não vai passar por São Paulo domingo segunda, tchau mas o cavalo continua, vejam aqui esse cavalo, passa um cavalo e aqui tem outro cavalo que passa segunda-feira, então aí vai ter que acompanhar porque vai ficar bastante importante podemos ter algum episódio também, porque o cavalo da chuva, enfim mas aqui é importante ressaltar que o que vai provocar a chuva sobre São Paulo rio no final de semana, segunda-feira, seria o cavalo na tropa-feira media aqui vemos de novo em 250 aqui temos um subjato por lá, seria e aqui falta um subjato por lá, seria e aqui falta um subjato por lá, seria e aqui falta um subjato por lá, está vendo que esse cavalo se pronuncia sábado de manhã o frente está aqui organiza todo um canal de humedade fica restrito aqui, essa frente, não sobe isso seria domingo bom, está vendo que aqui está com o quadrante norte todo o quadrante norte, entre 350 mas dá mais chuva aqui e ainda mais aqui, segunda-feira de manhã bom, isso seria, as outras áreas não se vê nenhum destaque relevante em média relativa à Bahia no interior e muita chuva aqui, como vocês podem ver sobre chile, por quê? porque temos os sistemas, esses sistemas clássicos que passa um sistema, vento de oeste e noroeste olha aqui, isso provoca muita chuva tem uns ríos atmosféricos, que eu já falei várias vezes bom, vou mostrar aqui os produtos operacionais bom, vamos ver se está atualizado bom, vamos ver se está atualizado bom, vamos ver que carregue, porque está meio devagar bom, vamos ver que carregue, porque está meio devagar bom, vou mostrar aqui já diretamente então seria hoje a tarde vejam que aqui se vê já esse cavado influenciando o tempo sobre São Paulo mas o pior está aqui sul Uruguai e Argentina vejam um chato de baixos níveis aqui já está dando uma cor vermelha aqui no oceano e um amarelo aqui ou seja, já me dá um indicativo de alguma tempestade isto já seria hoje a noite, vejam que aqui está muito forte em 500 estamos com temperatura bem fria, menos 12 menos 13 aqui na base do Prata vejam aqui a circulação anticiclônica o chato de baixos níveis e aqui está perigosíssimo aqui hoje a noite aqui sobre o Baixado do Prata segundo este modelo e vejam que em superfície estamos ainda com essa frente praticamente aí mas o que provoca o posicionamento da frente parada aí e justamente esse cavado neste caso 300 mas entre 500 e 300 vejam como afetando toda essa região aqui também falei que poderia ter alguma instabilidade mas não não é tão forte quanto aqui vejam que aqui o uruguai é muito mais forte que esse aqui o cavado é muito fraco um cavado bastante barotrópico vou dar um avanço aqui bom, aqui já estamos 6 horas da manhã da manhã vejam aqui toda essa região forte chato de baixos níveis não, aqui está muito perigoso 9 horas da manhã vejam um chato forte que está aqui em verde representa o vento de cuadrante norte e meridional muito forte aqui continua o sistema está praticamente parado porque o cavado continua adotando a vorticiária ciclônica muito frio aqui aqui dá uma condição de granice inclusive não aqui está forte isto seria amanhã vamos ver como vai evoluir aqui começa a formar a onda está vendo? a frente aqui e provocando aqui instabilidades aqui sobre o random zoom o cavado bom, a frente está aqui mas se forma aqui vai estar difícil a análise porque tem esta aqui e isto que está se formando mais a leste com esse outro cavado bom, está vendo? tem um cavado aqui tem uma banda curta mas vejam que aqui está com bastante levantamento essa parte em verde bastante levantamento com humedade olha aqui um mega negativo que forte que está bom, aqui vai estar muito perigoso sobre Paraguai fronteira com a Chinchina e o Rio Grande do Sul bom está vendo que tem um sistema bom, eu já mostrei antes aqui muito vento previsto aqui para basear parte da provincia de Moçais e Patagonia Norte mas vejam que essa frente fica aqui praticamente aqui no océano e aqui o cavado vai provocar toda essa chuva mas sobre vamos ver aqui sobre São Paulo está vendo esse cavado aqui vicudo bom, isso seria já aqui já tem bastante levantamento por causa do cavado aqui não mostra muita instabilidade mas vai ter algumas chuvas aqui por causa da passagem primeiro essa frente océlica organiza um canal de humedade juntamente com esse cavado oh, passou aí aí passou no domingo oh, está vendo mas aqui ficou toda uma área bem instável aqui este domingo de manhã oh, domingo à tarde vai estar pior ainda olha aqui como fica domingo à tarde volta a chover tarde e noite sobre São Paulo sobre o sudeste perdão enfim é interessante a situação para acompanhar oh, Rio de Janeiro mas isso pode mudar o posicionamento das áreas instáveis mas entre final de semana vai estar bastante movimentado aqui em parte entre norte da região norte sul e sudeste e centro-oeste tá bom, pessoal? bom ao princípio era isso lembrando que o foco aqui o diagnóstico aqui por exemplo vejam que anoche do domingo ou cero horas do dia segunda-feira aqui tem um cavado bastante importante passa um cavado com muito levantamento de onda relativamente curta por isso provoca aqui toda essa área vermelha isso seria no final do domingo e depois passa tá vendo a convergência aqui? depois passou bom e foi uma vaga enfim isso vai mudar com certeza tá bom, pessoal? só isso por enquanto fico à disposição se tiver alguma dúvida podem perguntar aí questionar aí no meu canal aí de youtube fiquem à vontade abraço para todos e aí e aí Obrigado.